Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, tudo deve ser Que eu vou ser vacinada hoje, chegou Estou vendo aí, esse é argola ou é segunda pele? Ou é blusa, minha amor? É outra blusa, aqui na verdade são xuxinhas, né? Ah, tá Mas aqui tem uma segunda cobertinha, como diz minha amiga Ah, tá Eu sou com frio Tá com frio ainda? Não, mas assim, não tanto Olha a minha mão A minha também A minha mão é muito fria Subiu bastante, quando eu vim pra cá Vamos ver agora Três graus, hoje tá dez, agora tá dez Agora já chegou indo Bom, apesar que aqui dentro, bom, o meu tá marcando onze Aqui dentro estamos em vinte e quatro graus, né? O estúdio climatizado Aqui tá tranquilo Vou permanecer aqui ao longo do dia Ontem o pessoal visitou bastante o estúdio Sim Bastante, tava todo mundo aqui Todo mundo querendo colocar uma mesa aqui, graças a Deus Colocar computador aqui, tudo, pra trabalhar aqui Porque realmente fica gostoso, né? Fica muito jóia Sim, realmente Climatizado Tá vendo, até você tá admitindo que não gosta do frio de três graus Prefere ficar aqui dentro num ambiente de vinte e quatro Não, 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 isso não tô admitindo nada Não, não tô falando que todo mundo gosta de ficar aqui a vinte e quatro graus Inclusive você Não, eu tenho que trabalhar Você falou Eu vou puxar na gravação Eu faço parte do métier aqui Por falar em fazer parte do métier A partir de segunda-feira, o Acaso é Sua vai estar só na TV e na parte da tarde E a Tati que vai, vai estar apresentando E aqui na parte da manhã, a Boa Casa é Sua, deixa de ser apresentada e vai ser o Bom Dia Cultura FM E a gente vai ter a Mari Verdun, logicamente, todos os dias falando das fofoquinhas A gente vai ter também a Tati, que não é a Simon A outra Tati falando sobre notícias muito boas do mundo A gente vai ter também a Ana Paro falando, também fazendo uma participação aqui Tudo isso das oito até as onze E a gente vai ter um game Caraca, que legal O game vai ser muito jóia Acho que todo mundo já viu essa cartelinha aqui Que tem nomes de mulher Já viu essa? Eu já Você já viu, né? Isso aqui é uma cartelinha que vem com nomes Por exemplo, Rosimeire, Denise, Roseli, Silvana e por aí vai Certo Todo dia você vai participar aqui pela Cultura FM e dizer um nome Você mandou uma nota de áudio, pedido de música, aquela coisa toda E diz um nome, esse nome vai ser colocado o seu telefone aqui E no finalzinho, quando completar a cartela, a gente vai abrir e saber qual é o nome contemplado Nossa, que legal Todos os dias e são prêmios legais Isso é por dia? Isso é por dia Todo dia vai abrir a cartela? Não, até completar a cartela Ah, tá Até completar a cartela Total, mas a cartela, ela já vem um nome escolhido? Já tem A gente abre e vê o que eu me esperei dentro Aqui dentro, nesse dobradinho aqui, tem um nome aqui dentro Que legal, eu não sabia como que funcionava E daí, quando completa a cartela, a gente abre pra saber quem é a ganhadora desta cartela aqui Adorei Legal Todos os dias tem e a gente vai começar com eletrodomésticos Tô precisando do liquidificador ainda Fala aí quais são os nomes que tem aí Não dá pra saber, gente Não, os nomes que tem aí, ó Me fala aí Essa cartela aqui tem cem nomes Tem um punhado, tem janete Até pra encher sem nomes Tem Maria? Tem Já reserva um Maria pra mim? Não, você não pode participar Você não pode Ele falou Denise, é um nome que eu acho bonito Põe aí, 997 Você não pode Então a gente vai começar a partir de segunda-feira Então o pessoal já pode participar dentro da Cultura FM aqui A partir das oito da manhã Logo depois do RCN Notícias E já emenda que depois tem TVC Agora que volta a ser transmitido na Rádio Cultura Isso mesmo A partir das onze da manhã Fica coladinho O Acaso é sua, entra que horário? Vamos fazer na sequência RCN Notícias, mantém-se às seis e meia da manhã Coladinho vem o Bom Dia Cultura Nesse novo formato que você acabou de anunciar Às onze da manhã Rude no TVC Agora que volta para a transmissão no rádio também TVC e rádio Coladinho no TVC Agora, RCN Esportes, liderado por Israel Espíndola Intervalinho ao longo da tarde A gente retoma a programação às cinco da tarde Com O Acaso é sua Só na TVC e nas redes sociais Infelizmente a audiência da Rádio Cultura vai ter que ir para a TV Isso Coladinho no Acaso é sua, pulseira de prata A partir das cinco e meia da tarde E novo horário também Olha, o dia inteiro a gente faz companhia para os Três Lagoenses Ao acordar Exatamente Do amanhecer ao anoitecer Maravilha Isso mesmo E a Mari também vai estar comigo lá no Acaso é sua, viu? Tá bom A Mari, ó, tá lá, tá aqui, ó, disputadíssima A Mari tá aqui, tá lá, tá lá, tá aqui Puxa pra cá, puxa pra lá, tem Mari pra todo mundo O Totó sempre passou Ontem passou ali na parte da tarde e falou Mari, vai ter um programa da cultura todas as manhãs E eu quero uma fofoquinha com você, tá? Daí eu, sério? Vai continuar falando da vida alheia, sim, pirilinho Por falar nisso, o que temos pra hoje? Ai, vamos começar aí falando da escola de samba São Clemente Que vai fazer uma homenagem pra lá de especial Eu não sei se tá... Ele era da... O Paulo já era da... 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 da São Clemente, né? Da São Clemente, isso Eu não sei se... se foi confirmado Não sei se vocês sabem também Se já está confirmado o carnaval para 2022 Eu acredito que ainda não Não, 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 nada certo ainda Pois é, e a São Clemente disse, né? Ela já falou até com a família do Paulo Que se tudo der certo e acontecer o carnaval O tema da escola de samba vai ser Minha vida é uma peça Que jóia, que legal Minha vida é um carnaval Exatamente Não deixa de ser, né? Exatamente Não, é bem isso, né? É bem um carnaval mesmo Que show E aí já foi... Ele falou com a família do Paulo Gustavo, né? Todos, assim, ficaram muito felizes E até comentaram que ele... Que teriam certeza que se ele estivesse aqui Ele iria amar E também, a gente sabe que ele não está mais entre nós Só que eu acho que é isso que fica, né? O legado da pessoa O legado Então, eu acho que isso é muito bacana Muito especial Que por mais que ele não estejam aqui Mas a gente sabe que em todo momento E tempo todo que ele esteve Ele marcou presença Sem dúvida Isso mesmo Muito bem Esse negócio do carnaval Acontecer no ano que vem O problema do ano que vem É que é um ano eleitoral, né? É E a gente sabe que os políticos Por conta de votos Acabam tomando decisões aí Precipitadas A gente até viu aqui no nosso estado Essa liberação geral aí das coisas Mas independente da decisão deles Nós temos que ter decisões A consciência é nossa Acertadas Exato Em relação a isso Porque a pandemia não passou ainda Não temos aí mais de 70% de pessoas vacinadas completamente E então a gente corre risco Exatamente E muito Vamos para o próximo? Vamos para o próximo Vamos para o próximo que esse é muito bacana Ou internacional Pois é Esse daí na verdade é uma treta Eu ia falar do outro Mas pode deixar esse daí Tá Esse daí é uma treta É porque eu acho que tá O segundo não é Qual que é o segundo? Não, tá Porque pela ordem você mandou esse segundo aqui Ah, então tá tudo bem Ainda vai falar de tudo mesmo Tá bom, vai lá Tá tudo certo Esse daí é uma treta Que aconteceu com a Scarlett Johnson Que é a protagonista do Viúva Negra Sim Ela que abriu um processo aí com a Disney Por conta Pois é Por conta que ela disse que assinou um contrato com a Disney Para que o filme Viúva Negra passasse no cinema e na plataforma Disney Mais Certo Porém, eu acho que não foi no tempo, né? Não saiu no tempo exato E a Disney, rebatendo essa crítica Essa alegação dela Que ela não entende que o mundo está vivendo uma pandemia, né? E que não só o Viúva Negra Mas que todos foram adiados e tudo mais E que, né? É o momento Ela já E ela reclama que Ela já perdeu mais de 250 milhões com isso Mas o que que ela esperava? Que a Disney Plus segurasse um pouco mais? Deixasse rolar a bilheteria de cinema e depois fosse pra Disney? Isso Porque foi meio que junto Quase que Quase que no mesmo dia, eu lembro Tanto é O filme que eu anunciei ontem Que é o Jungle Cruise É uma produção da Disney Ele entrou em cartaz ontem nos cinemas Hoje está em cartaz também no Disney Plus Olha lá Se isso aí pegar moda Se virar moda E daí a pessoa Numa situação como está, né? Você prefere ir no cinema Correndo risco Ou ficar em casa Em casa É, você já é assinante daquele canal de streaming Poxa vida A Disney está ganhando de qualquer forma Exatamente E outra coisa Outro dia Aliás, para o Viúva Negra mesmo Eu e o Bruno, a gente fez as contas Quanto seria o Acréscimo? Porque é um filme que libera, né? Libera para os assinantes Porém ainda tem que pagar um valor acrescentado Ainda assim, esse valor A gente fez as contas Se a gente fosse para um cinema Como é o caso de Três Lagoas Que está instalado em um shopping Onde o estacionamento é privado E dois tickets E aí vamos colocar que a gente nem consumisse nada Nenhuma pipoca Nenhuma refrigerante Nem nada O que é quase impossível Você achar um filme sem consumir nada Porque cinema pede pipoca Dava elas por elas E aí o que a gente pensou? Não ficar em casa Exatamente, ainda tinha isso Bom, vai dar elas por elas no valor Mas ainda assim a gente prefere o que? O conforto de casa Claro Na minha casa eu tenho a minha cobertinha Na minha casa tem até o Bartô Que no cinema eu não posso levar E ele está ali no quarto comigo Então a Disney Plus está ganhando de qualquer forma Ah, de qualquer forma É que no caso dos atores Eles assinam esses contratos com participação de bilheteria É E daí realmente ela tem como reclamar Porque se passa dentro do canal de streaming Mas ô Totó Que contrato é esse que está escrito ali Que não vai estar escrito ali Que vai exibir junto Na data É, então Data de cinema e data de cinema Mas eu acho que provavelmente omitiram isso dela Porque daí é com certeza E daí o contrato seria de outra maneira Senão ela não estaria reclamando É Não estaria Eu também acho Está muito chiliquenta Pois é Daqui a pouco a gente vai ver com esses artistas do filme de ontem também E pensando no momento Ela está chiliquenta ao quadrado, né? Porque o momento não pede isso Então, e a Disney A Disney também não ia tomar nenhuma providência Não ia tomar nenhuma atitude Que fosse Como que eu posso dizer? Para as pessoas falarem mal Eu denegri a Disney Porque está em um momento É pandemia Sim A Disney vai soltar um filme Automaticamente pessoas que não têm uma consciência aí, né? É, super dotada Vai querer assistir o filme Então, a Disney não ia fazer Ah, não, gente Não concordo com Scarlett Johansson Pois é, eu também não Já passamos por isso com Cruella Depois veio Viúva Negra Agora o filme que o Totó falou ontem Que é o Jungle Cruise Vai acontecer isso também? Vai, não Já aconteceu já Pois é Hoje eu me surpreendi Estava lendo algumas coisas Chegou já no catálogo Já chegou, já está lá O Jungle Cruise Ah, eu quero muito ver esse filme Eu também Amiga, e você está falando? Aliás, tem uma outra curiosidade sobre esse filme Quem for para a Disney agora Já Quando liberarem, né? Já tem parque? Já tem parque Que legal Já vai participar do filme A última vez que eu fui na Disney não tinha É, não tinha Ah, que poxa Só foi ali naquela parte do castelo Vocês só foram ver a Cinderela É, só Abraçar o pateta Vocês foram lá, né? Seixou para trás Um pouquinho antes da pandemia Foi Tá bom, tá bom Vamos lá, para o próximo Próximo aqui Agora sim Esse é com entusiasmo Que eu queria falar Uma oi Uma oi Estamos de volta Ah, sério Depois de dois anos, né? Sem fazer Sem ir para a televisão Silvio Santos volta Dois anos sabáticos Né? Exatamente É, ele pode Silvio Santos volta Volta vacinado Aos noventa anos E muito agradecido A toda a equipe E também seguindo Todos os protocolos Até porque Protocolos de segurança Contra a covid Até porque É, a pandemia Tá aí, né? Ele tá vacinado Tá tudo certinho Porém Ainda temos pandemia É E ele volta Muito grato Até porque nós sabemos Que Silvio Santos Mesmo com noventa anos de idade Ama o seu trabalho Ah, e é uma diferença Muito O pessoal Comentando dos bastidores Das gravações dele É incrível Como o cara volta Noventa anos de idade E ele anima Realmente Anima É o cara Tem o dom mesmo Não adianta Isso aí vai fazer Uma falta incrível Quando nos deixar É verdade, Totó E lembrando que Não só por ele, né? Ele por ele Estaria lá todos os dias Mas a forma Com que ele trabalha E trata os seus Sim Os seus colaboradores Sim Os próprios colaboradores Sentiam falta Desse momento Que Sentiam falta dele Em todo esse momento Que ele ficou Em casa, né? E Tem até um vídeo Ele chegando aos estúdios Muito bacana Depois que Sendo aclamado É, tipo Todo mundo Ele dando bom dia Pra todo mundo Muito obrigada Aí ele Tipo assim Vamos supor que você Trabalha lá Ô Antônio Luiz Você tá aqui Sabe? Sabendo o nome Das pessoas Isso é importante Isso é muito importante Muito bacana Amiga, acabou? Acabou Então deixa eu dar bom dia Aqui No nosso sexto A Maria Foi Maria Valdez Que mandou o WhatsApp Não foi? Totó falando que queria participar Do quadro Maria Leuzimar Ah, confundi Bom, porque a gente recebeu O comentário de Maria Valdez Eu já ia falar Nossa, ela tá no Face E tá no WhatsApp Essa tanta é nada Mas eu me confundi O sobrenome Foi a Maria Valdez Com você, Totó A partir de semana que vem Eu tenho total certeza disso Com certeza Com certeza E Daniel Muito mais Tchauzão Tchau Até segunda Até segunda Apoio Oral Unique Por você Sempre o melhor A casa é sua A casa é sua A casa é sua O do ITVC A casa é sua A casa é sua A casa é sua A casa é sua